Professor, para a gente começar, antes da gente começar a fazer perguntas a respeito do governo Lula atualmente, dessa relação e dessa interferência do governo Lula nessa questão do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, o senhor pode contextualizar assim brevemente para a gente como é a relação do governo brasileiro, como vem sendo a relação do governo brasileiro, dos governos Lula, os governos do PT anteriores, o governo atual e o último governo que é do ex-presidente Jair Bolsonaro? Então, quando a gente fala de política externa, a gente tem que ter claro e levar em consideração os contextos históricos. O Brasil, os estudiosos de política externa, eles dividem alguns paradigmas, como, por exemplo, atualmente nós temos três paradigmas, o americanismo ideológico, o americanismo pragmático e o globalismo, o universalismo, que é a forma com que o país se insere no sistema internacional e internacional. Um exemplo do globalismo pragmático é o governo Vargas. A gente vivia num contexto de... entre as duas guerras, na Segunda Guerra Mundial especialmente, e ele optou por se alinhar aos Estados Unidos como para barganhar determinados bens para o país. Trazendo mais para os dias de hoje, com a queda do Muro de Berlim, a gente teve lá o governo Fernando Henrique no contexto do neoliberalismo, o Brasil optou por também um alinhamento aos Estados Unidos, um alinhamento mais ideológico. E depois do 11 de setembro, com o surgimento, no mesmo ano de 2001, com a crise argentina, Corralito, e o surgimento do acrônimo BRICS, ou seja, os novos países que surgiriam no cenário internacional, o Brasil adotou, como durante mais da metade do século XX, voltou a adotar o paradigma globalista, ou seja, uma inserção internacional diversificada. Ele não prioriza nenhum país, ele respeita as instituições supranacionais e acredita que ela é a principal detentora, o principal organismo que traz a paz mundial. Então, ele respeita o que a ONU arbitra. O governo Lula tem uma política externa absolutamente globalista, ele sabe da grandeza do Brasil, se a gente for pegar os países com uma população acima de 100 milhões de habitantes, com PIB acima de 2 trilhões de dólares, e com uma economia, enfim, com um território acima de 2 milhões de metros quadrados, nós temos 5 países, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia e China. São três elementos super importantes, que indicam que o Brasil é um país fundamental nesse novo cenário. Então, o Lula persistiu, ele acompanhou essa política globalista, ele respeita as instituições supranacionais, e só que o governo Bolsonaro, o mundo, ele passou por uma série de questões, especialmente de âmbito de poder, das grandes potências. A gente tem lá, após o 11 de setembro, a doutrina militar, ela era sustentada na suazão. Depois do 11 de setembro, passou a ser os ataques preventivos e preemptivos. E, depois da Revolução Colorida na Ucrânia, e da Primavera Árabe, com o advento da tecnologia, enfim, das redes sociais, a comunicação passou a ser um fator importante nessas questões internacionais. Então, o advento dessas redes sociais, a pós-verdade, passou a ser um fator que influenciou no que a gente chama de guerras híbridas, que foram sustentadas no Brasil, no caso, pela guerra cultural. O Bolsonaro, ele não tinha um alinhamento específico. Ele não acompanhou essa tendência da política externa. A política externa dele era baseada, praticamente, por questões culturais. Ele se alinhava aos governos que pensavam como ele. Então, essa é a grande diferença. Agora a gente volta a ter o governo Lula, ele readota essa perspectiva globalista, universalista, de política externa, respeitando, acima de tudo, as instituições franacionais e sabendo da grandeza do país como um ator importante no cenário internacional.